Quer ganhar esse lindo carro e ainda ajudar uma família a ter uma casa digna pra morar? Com apenas 80 centavos, você participa do nosso sorteio solidário. Basta clicar no link na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular no QR Code. É a sua chance de sair de carro e ajudar a quem precisa. Você já conhece a história dessa família, Maria e Cícero. Eles, juntamente com o canal Reforma Aqui, estão em uma grande batalha para realizar o sonho de ter sua casa. O canal Reforma Aqui, junto com vocês, vem realizando os sonhos de muitas famílias. Vamos nos unir para fazer mais uma família feliz. Se Deus tocar seu coração, ajude essa família a realizar o sonho de ter sua casa. Faça sua doação no Pix, que está aqui na tela. Juntos, somos mais fortes. Que Deus abençoe. Bom dia, bom dia. Boa noite, né? Como é que está? Chegou agora? Chegou agora. Está onde? Estou lá depois de Calumvir trabalhando. É o que lá? Broca. Broca? Serviço Pesado. Só sabe quem trabalha com broca é quem já pegou no pesado, né? É acostumado. É acostumado. Pessoal, broca, para quem não sabe, é arrancar toco. Isso. Não é isso? O pessoal chega, roça o mato, né? E fica aqueles tocos, né? Aí arranca para depois plantar, né? Isso. Aí lá o que? Capim? Para plantar capim? Mas é para fazer o quê? Para plantar capim. Plantar capim? De quem é lá? É do Neca, pô, do terreno. E é? É. Neca? Olha, quem está olhando para mim aí, ó. Ele está querendo me estranhar, mas não vai me estranhar, não. Ele sabe que eu sou do bem. Rafinha, trouxe um danone para tu aí, tu quer? Tu quer? Danone, bolacha? Eu trouxe. Diga aí, obrigado pessoal, primeiro. Se não, não dou. Eu vou voltar. Vou dar outra pessoa. Diga obrigado, meu povo. Obrigado, meu povo. Como é? Diga aí, Rafa. Obrigado. Ensina ela aí. Obrigado, meu povo. Ô, Sabastião, tem gente morando nessa casa? Não, aqui eu não aluguei não. Ah, o cara mora em São Paulo, né? Não, eu acabo não. Ah, sim. Ele alugou aí para... Investimento, né? Ô. Ele fez para investimento, né? É, ele vai derrubar ali, vai fazer uma casa de... De laje. E o menino já terminou de rebocar aí? Não, não. Não? Essa casa aqui, pessoal, ó. De rebocar já, mas... Essa casa aqui eu... Pensa que uma casa é bem feita? Bem feita, bem feita mesmo. Show de bola. Foi baseado nessa casa aqui que eu fiz uma casa aí para o menino dar cesta. E outra. Ó, deixando bem claro para vocês aí. Pode ficar tranquilo, ouvir os comentários de vocês aí. E é isso mesmo. É... Não vamos colocar vídeo, não. Não vamos estar... Quem nós ajudemos, beleza. Quem nós ajudemos, vamos ajudar. Temos que... É como vocês mesmos dizem aí. A gente tem que pensar para frente. Para frente. Olha aí, ó. Pesado. Pesadão. Pesadão por quê? Por quê? Vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Entregar amanhã, ó. Já fiz agora. Para entregar amanhã. Certo? Bora, Sebastião? Vamos tirar essas coisas aqui? Para nós... Para nós fazer esse vídeo aqui para vocês. É isso aí, pessoal. Deixa eu tirar essa cesta aqui, pessoal. Para a gente fazer um vídeo para vocês. E agradecer a vocês aí. Ó, pessoal. Chegando aqui na casa de Sebastião, né? Para entregar uma cesta básica. Olha a hora que é. Que hora é? Sete horas da noite. Sete horas da noite, né? Mas o quê? Mais o importante é entregar. Por que eu vim essa hora, Sebastião? Eu gosto de vim essa hora por quê? Não é nem porque eu não pude vir de dia. Eu podia vim de dia. Mas porque você não está em casa. Aí eu gosto de vim e lhe encontrar em casa. Certo? Aí, deixa eu dizer a você aí. Vem. Ó, pessoal. Ele recebeu uma cesta básica aqui, ó. Certo? Uma cesta. No valor de R$ 91,79. Me dê esse papelzinho aí, que eu deixei aí. É... Seu José mandou R$ 25,00. Seu José mandou R$ 25,00. E outra pessoa mandou R$ 60,00. Certo? R$ 60,00. Que não quer ser identificada. Pediu para ser anônimo. Certo? Então, trouxe aqui, ó. Estou entregando. Certo? Estou entregando. Dona Cláudia, a senhora está boa. Está bem. Está bem, né? O menino está bem também. Está. Me diga uma coisa. É... No dia que você ligou para mim. Certo? Você estava doente de quê? Eu estava com a DEM. Estava com a DEM. Estava com a DEM. Estava com a DEM. Eu comprei aquele remédio. Eu passei cinco diariadas. Cinco diariadas. Por isso que você ligou para mim pedindo ajuda. Estava sem nada em casa. Estava sem nada. Pessoal, para quem não conhece Sebastião, quem sabe sou eu. Certo? Que estou aqui dia a dia. E sei do trabalho que ele faz. Então, Sebastião, ele trabalha no pesado. Sebastião trabalha fazendo cerca. Sebastião... Por isso que eu vim me ajudar. Porque se fosse pessoas que não merecem, eu não tinha vindo, não. Certo? Porque eu sei que você merece e sei que você trabalha no pesado. E trabalha também brocando, cortando pau, estaca. Certo? Fazendo cerca, puxando arame. Tudo que for de roça, de pesado, Sebastião faz. Ó, chegou de viagem, de... Se viça agora, agora. Olha a situação dele aí. Cansado. Estou cansado. Sentou logo na calçada ali. Não, eu fiquei logo ali. É, né? É isso aí. Sebastião, o que é que você diz hoje para o canal Reforma aqui? Que vêm essas ajudas para vocês? Papai, o canal Reforma aqui está de parabéns. Está de parabéns mesmo. É uma bênção de Deus, né? É mesmo. É. Tem que agradecer o canal Reforma aqui. É, é isso aí. Tu lembra aí? Tu lembra no tempo que tu morava na casa do pai, pô? É, sim. Sofrimento, chovendeiro. Chovendeiro, então. O cara ficava moinha dentro de casa. Eu to vinha moinha. Moinha? A moinha dentro de casa, hein? Sem poder se mexer. E hoje? E hoje, graças a Deus, o canal Reforma aqui. Chovar aqui dentro ainda? Não. Não? Graças a Deus, né? E graças a Deus, quando nós Reforma aqui. É isso aí. E graças a eu também. E a Cléber. É isso aí. Rafinha está aqui, terminando de tomar o Danone aqui, ó. Já voou no Danone já, hein, Rafa? Está gostoso, Rafa? Hã? Está gostoso? Dona Cláudia? Muito obrigado por mais uma vez receber na casa de vocês. Gratidão aos seguidores do canal Reforma aqui. Muito obrigado. De coração por vocês. Sempre está aí, lembrando dos personagens que a gente coloca em vídeo. Gratidão a todos vocês. E fique com Deus. E uma boa noite para vocês também. Estamos juntos? É show, papai? Cuida. Está entregue. Está entregue. Está entregue. Graças a Deus. Eu queria agradecer. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês cada vez mais. Amém. É isso aí. Dona Cláudia, quer falar alguma coisa? Dona Cláudia, pessoal. Sempre tímida, né? Sempre tímida. Para quem não sabe, Dona Cláudia, ela recebeu uma ajuda aí para arreitar os dentes. Só que ela não se identificou. Diz que doía, que não sei o quê e tal. Certo? Preferiu ficar com os dentes assim. Então, foi a opção dela. Certo? Ganhou o tratamento, não quis fazer, né, Sebastião? Fazer o quê, né? Entregar, amor de Deus. Então, tamo junto. É show? Papai. Obrigado. Obrigado.